Pessoal, esse é o primeiro spinner que a gente vai gravar aqui, tá? Se for possível, o nome vai estar aí na descrição do vídeo, não sei qual é o nome, tá? Vou perguntar para o dono do spinner, mas como me pareceu um spinner bem feitinho, eu resolvi trazer para vocês aqui, certo? A lâmina claramente não é muito resistente à corrosão, tá? Não sei se esse spinner foi usado na água salgada, mas está aqui bem enferrujado, enferrujou também essa... não sei como é o nome dessa parte aqui, essa ferradurazinha aqui, ó. Se tem um nome específico, né? Mas ela acabou enferrujando também pelo contato aqui, né? Oxidou. Aqui a gente tem mais uma pecinha, tem até a aparência de liga de latão, né? De bronze, seja lá como for. O arame aqui do meio, bem grossão, parece bastante forte. Aqui tem mais uma miçanga cromada e o corpo daí fica muito bem feitinho, olhos bonitos, tá? A pintura parece ser boa, dá para ver aqui que é uma pintura bem grossinha. Aí tem aqui uma argola bem exagerada e a garateia com um penacho também, muito exagerado. grande o penacho, ó, compridão, ó, certo? Ela tem uns 8 centímetros aqui de penacho e uma garateia bruta mesmo. Então, uma spinner, pelo que eu estou entendendo, é para pegar peixe grande, né? Voltado aí para um peixe de um porte bastante interessante. Se a gente for olhar o comprimento todo dela aqui, ó, dá mais ou menos uns 14 centímetros, certo? Fisca grande mesmo, spinner grande, talvez o maior que eu já tenha usado, né? Então, vamos agora ver como é que ela desempenha na água. Ó, não sei se ele chega a 20 gramas, acho que não, mas ele está no limite, assim mesmo, para essa vara aqui, é uma vara de 16 libras, 5 oitavos de onça vai dar mais ou menos 17 gramas, tá? Eu estou sentindo que está no limite aqui, ó, talvez até passando uma besteirinha disso, tá? Então, deve ter aí entre 16 e 18 gramas esse spinner. Ó, atingi o fundo lá bem rápido, porque ele é bem pesado. Só encostei na manivela aqui e comecei a rodar, o bichão já veio lá, ó. A lâmina dele está girando bem, né? Bacana mesmo. Aqui de novo, já vou começar a recolher logo, que é para poder ele não afundar muito, a gente poder enxergar melhor. Olha o bichão aí, é um besourão mesmo. Vai recolher mais rápido. Olha lá, ó. Só que me parece, me parece, que ele está girando também o corpo da isca e girando lá, ó. E girando lá a garateia, tá? Deixa eu enxergar melhor aqui. É isso mesmo, tá? E isso vai fazer a linha torcer muito, tá, pessoal? Fique esperto aí. Vai fazer a linha torcer, porque o corpo está torcendo. O corpo está girando, certo? Então, fique esperto. Hoje em dia a gente inova muito o trabalho de iscas metálicas, né? Então, se você tentar trabalhar como giga, ó. Pena que ele não desce trabalhando, né? Tem um ou outro modelo que vai servir para a gente fazer algo parecido, mas esse daqui não recomendo, não. E também tem gente que quer trabalhar esse tipo de isca de forma errática. Não acho que seja muito interessante, não. A menos que você descubra um dia, ah, acabei de perceber que o peixe está pegando dessa forma. Então, tudo é válido se você está conseguindo pegar peixe, né? Mas ela não foi projetada para isso e, nesse caso aqui, não deu para inovar muito, não. Mas, girou ali, ela funcionou, né? De forma bastante satisfatória. Me incomodou um pouquinho o fato dela girar, porque ela vai torcer a isca. Talvez o uso de um girador de rolamento facilite, né? Aquele girador tradicional, a gente já sabe que não funciona muito, não. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gosta de espina, um abraço e até a próxima isca.